Música George Simon Rohn foi um físico matemático que definiu um novo conselho de resistência elétrica. Sua formulação matemática é conhecida como Lady Rohn. George e seu irmão Martin foram incentivados pelo seu pai a estudar matemática e com 18 anos concluíram a universidade local. George tornou-se professor no cantão suíço da Alemanha e continuou seus estudos e doutorou-se em matemática em 1801. Aos 30 anos, entrou para o corpo docente do Colégio Jesuíta Alemanha. Em 1827, com 40 anos, George publicou um trabalho, Medidas Matemáticas de Correntes Elétricas. Rohn dedicou-se à investigação científica dos fenômenos da eletrocinética. Eu estudo as correntes elétricas em movimento. George Simon Rohn nasceu em 16 de março de 1787 em Arlândia, Alemanha e faleceu em 7 de julho de 1854 em Monique, Alemanha. George Simon Rohn estudou na Universidade de Arlândia. Em 1813, tornou-se professor da Escola de Bambé. Légionou Física e Matemática nos Colégios Jesuítas e no Colégio Guerra de Berlim entre 1833 e 1839. Dirigiu a Escola Politécnica de Nuremberg. E tornou-se professor de Física da Universidade de Monique. Bom dia, eu vou falar sobre a obra de George Simon Rohn. O desejo de Rohn era lecionar a Universidade. E para isso, ele precisou, como prova de admissão, que realizasse um trabalho de pesquisa inédito. E optou por fazer experiências com a eletricidade. E, com isso, construiu o seu próprio equipamento envolvendo os fios. Experimentando diferentes expressuras e comprimento dos fios, acabou descobrindo relações matemáticas extremamente simples, envolvendo essas dimensões e as grandezas elétricas. No começo, verificou que a intensidade da corrente era diretamente proporcional à área de seção do fio, e inversamente proporcional a seu comprimento. Com isso, Ompan definiu um novo conceito, o conceito de resistência elétrica. Resistência elétrica é o fenômeno em que os elétrons livres que fluem ao longo do fio ou do cabo elétrico têm de passar entre os átomos que o compõem, chocando-se constantemente com eles. Em 1827, Rohn conseguiu formular um enunciado que envolvia, além dessas grandezas, a diferença de potencial. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença do potencial, e inversamente proporcional à resistência do circuito. Esse enunciado é conhecido como Lei de Ohm. Bom, Ohm teve várias outras contribuições. Por volta de 1830, Ohm demonstrou um fenômeno de polarização das pilhas. A seguir, estudou a acústica, e em 1843, mostrou que o ouvido é capaz de aprender vibrações sinusoidais, distinguindo-as do conjunto. Elaborou também a teoria da sirene, e estudou a interferência dos raios luminosos, polarizados nas lâminas cristalinas. Lei de Ohm, de seguida, é constante e consciente entre a tensão aplicada a um condutor linear e a intensidade de corrente que percorre. A esta constante e proporcionalidade dá-se o nome de resistência elétrica. Ohm foi um dos descobridores da eletricidade. Ohm dedicou-se à investigação científica dos peranos dos... Era lecionado na universidade, e para isso ele precisou ir como... Só derruba a câmera. Esse, esse... Esse... É esse daí. Vou derrubar. Isso. Dê- custos. Dê- custos. Dê- custos.